Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a doutora Sandra Chaga, cirurgiã dentista e o assunto de hoje é o Psyllium. Para você saber tudo dessa planta, eu peço que antes de mais nada você se inscreva no meu canal, aperta o inscreva-se, aperte o sininho também para receber notificações de vídeos novos e deixe um like se gostar do vídeo. O Psyllium também é conhecido como Plântago Ovata e é usado a semente e a casca da semente. Ele é uma ótima fonte de fibras e ele hidratado aumenta 20 vezes o tamanho dele. Para vocês terem uma ideia, em 100 gramas de aveia tem 10 gramas de fibras, em 100 gramas de Psyllium tem 80 gramas de fibras, por aí vocês veem quanta fibra ele tem. Uma colher de sopa dele você já consegue 5 gramas de fibras e ele ainda regula seu intestino e não causa diarreia. Ele é solúvel, mas não é absorvido. Então quando ele é eliminado, ele leva junto glicose, colesterol, triglicerídeos e com isso vai beneficiar pessoas que têm diabetes, que têm problemas cardíacos, não dando pico de insulina. Ele também auxilia na digestão, destoxifica. Na dose certa ele também ajuda pessoas que têm problemas de colite ulcerativa e doença de Crohn. E com isso ele também vai auxiliar pessoas que têm hemorroidas, fissuras anais, porque o intestino vai funcionar melhor. Então as fezes vão sair sem esforço e sem causar as fissuras. Ele também, melhorando o intestino, vai prevenir câncer de colo. Além de tudo isso, ele diminui a pressão e também serve como um pré-biótico. No caso de divertículos, ele diminui a pressão do colo, da luz do colo. E regula também movimentos intestinais. Mas muita gente consome um piscílio porque quer emagrecer. E realmente ele auxilia no emagrecimento. Por quê? As fibras dele dão saciedade. E como ele aumenta de tamanho, ele funciona como um balão gástrico, que muita gente faz nas cirurgias bariátricas. Ele vai aumentar de tamanho no seu estômago e você não vai conseguir comer muito. Mas tem algumas contraindicações. Mulheres que têm bloqueio defecatório. E também quem está em crise de problemas intestinais, como as inflamações. Temos que ter cuidado também, porque como eu falei, ele não é absorvível. Então ele arrasta com ele as toxinas. Mas também ele em excesso, ele pode arrastar com ele, eliminar com ele os nutrientes. Então tem que saber tomar, tem que ser na dose certa. Mesmo porque ele mesmo quase não tem nutrientes. Ele serve mais como uma fonte de fibras e ele tem muito pouca caloria. A dose certa, como eu havia falado, uma colher de sopa antes das refeições. Meia hora antes das refeições. Portanto, até duas colheres por dia. E outro detalhe, gente. Tem que tomar muita água, porque senão ocorre o efeito contrário. Pode te dar constipação, pode te prender o intestino. Então consuma, que é uma ótima fonte de fibra, como havia falado. Mas com moderação. Na dose certa, como tudo na vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que compartilhe. Não esqueça de compartilhar. Deixe nos comentários se você já conhecia o Bicílio. E também me siga no Instagram. E no meu grupo do Telegram, que está muito legal lá. Eu te espero no próximo vídeo aqui no YouTube. Até lá.